É isso aí Acho que está rolando Vamos ver, acho que sim Maravilha Então Bem-vindas, bem-vindos todos Desculpa pelo atraso Um pouco Todo dia, mas enfim Parte do processo Eu vou concluir hoje O capítulo 2 Eu vou falar Da sessão que foi em aberto Que é a Sessão 2.10 E vou começar aqui Vou falar brevemente Do capítulo 3 E nós vamos então Começar a introduzir a base De vetores e escalares Que é um ferramental importante Para quando a gente for Começar a trabalhar com movimentos Em duas dimensões Aqui é o nosso caso Visto que Até agora A gente está trabalhando com movimento Indimensional Mas o objetivo aqui Naturalmente é avançar Para movimentos em mais Uma dimensão Então o objetivo é a gente Trabalhar com Movimentos Em duas Em especial Mas Também a gente possa Ampliar para movimentos Em três dimensões Maravilha Então só para a gente Dar uma olhada No que a gente vem Trabalhando nos Últimos dias Então bem brevemente Agora aqui Rapidamente Passando Sem detalhes Só pontuando Porque a gente já fez isso Na semana passada O que já foi visto Então a gente começou O capítulo 1 Definindo as grandezas Mais importantes Que a gente vai trabalhar aqui E é Basicamente Massa Tempo E distância Que são as Grandezas Do sistema internacional Fundamentais Que a gente diz E aí a gente começa No capítulo 2 Definindo o movimento Posição Deslocamento Velocidade Média E velocidade Escalar média Aí a gente já vai Para a velocidade Instantânea E velocidade Escalar instantânea Que está relacionado Com a taxa De variação Do deslocamento Avançamos Aí na Aceleração Que está relacionado Com a taxa De variação Da velocidade O quanto a velocidade Varia No tempo E a gente começou A estudar Alguns casos Especiais Que é basicamente O caso Da aceleração Constante Então Esse é um caso Particular Que nós Nos dedicamos Bastante E Finalmente A gente estudou A parte Da Aceleração Gravitacional Falamos aqui Um pouco mais Sobre a aceleração Constante Em relação Ao caminho inverso Que era A integração E começamos A falar De aceleração Em queda Livre Então Que está Associado Com A ação Da gravidade Então No caso Da Aceleração Em queda Livre Basicamente Que nós Temos Uma aceleração A Que é igual A menos 9.8 metros Por segundo Ao quadrado Que é Devido A aceleração Da gravidade Para concluir Esse capítulo A gente avança Aqui Na integração De gráficos Em análise De movimento Então Como a gente Vai ver Assim como A gente consegue Calcular As taxas De variação Dado Um gráfico A gente também Consegue Calcular O caminho inverso Que seria A integração Através Também De um gráfico Tá Então é isso Que eu vou Pontuar aqui E se vocês Vão ter Em mais detalhes Em cálculo Mas acho Que é importante Já que está aqui Também A gente Pontuar O que que Vem a ser Essa integração De gráficos Focando Em especial Na análise Do movimento Tá Muito bem Então Vamos lá Então Avançando No nosso Estudo A gente Começa Aqui A sessão 2.10 A última Sessão Do capítulo 2 Onde Então A gente Vai apresentar Aqui A Integração De gráficos Em especial Aqui Em Análise Do movimento A gente A gente Vai aprender A integrar A partir De um Gráfico Para poder Analisar O movimento Bom Como a gente Já viu Nessas últimas Aulas A gente Pode Calcular A velocidade Dada A Aceleração Assim como A gente Pode calcular A posição Dada A função Da velocidade Que é a nossa Integração Que é aquela Pergunta Que a gente Quis responder Na aula Passada Vamos ver se ela Está explícita Aqui em algum Momento Se ela está Explícita Aqui em algum Momento Que é Como calcular Vamos ver se eu Acho Se não Vou lá Para baixo Como calcular A função Cuja Não está aqui não Tudo bem Cuja Derivada Me dá O que a gente Chama de Integrando Então a gente Sabe por exemplo Que A taxa De variação Da velocidade No tempo É igual A aceleração De forma então Que a gente Pode reescrever Isso aqui Os matemáticos Não gostam Muito disso Mas o físico Fazer isso a todo Momento Que é Pegar Esse dt E jogar Para cá E a gente Vem então E Integra Aqui dos dois lados A integração De um dv Lembre-se Que o dv É só Pontua Qual é A variável Qual é A que nós Estamos Integrando Vou pontuar Aqui como é Que é Uma Integração Por exemplo Eu tenho Aqui um Integral De a A elevado A elevado T N DT Isso aqui Dá a integração De um polinômio Onde o A Que é uma constante Qualquer Isso aqui Dava A elevado a T elevado a N mais 1 Sobre N mais 1 Mais uma certa Constante Isso é a integração De um polinômio Então a pergunta Que a gente Quer responder Aqui é Qual é A função Tal que Quando eu derivo Me dá Aqui o que a gente Chama aqui De Integrando Esse cara Que é o meu Integrando Então essa é a pergunta Qual a função Que quando eu derivo Me dá O integrando Então a função Geral Aqui Que faz Essa função Essa A Vezes T elevado a N mais 1 Sobre N mais 1 Então quando a gente Fizer isso O N mais 1 Cai Cancela embaixo Aí fica N mais 1 Menos 1 O N mais 1 Menos 1 Dá exatamente A elevado A T A derivada De constante A gente já Enfatizou aqui Que ela é igual a 0 Porque aqui na constante Lembre-se que é equivalente É você ter um T Elevado a 0 Aqui Então quando você deriva Cai o 0 Então esse termo Vai se embora Então essa aqui É a função Cuja derivada Me dá isso aqui Então Esse DT aqui Ele me diz Qual é o termo Que está sendo integrado Então ele me diz Aqui Quem está sendo integrado É o T É o T Que eu vou ter que somar Uma potência nele E Dividir aí Pelo N mais 1 No caso Tá Então se você se atentar Aqui Nesse caso Aqui Eu tenho aqui Basicamente Um DV Tá Vou Abrir mão do meu V de T Um DV O DV Aqui É basicamente 1 vezes DV Então aqui a pergunta É Qual é A função De V Que quando eu derivo Me dá Então aí 1 Né Veja que eu estou derivando Aqui em V Porque Esse cara aqui É um DV Tá Então É ele que tem Que tem uma potência É o V elevado A alguma coisa Né Então se você fizer Uma análise Meio Similar Ao que está aqui Análogo Você vai ver Que a resposta Desse cara aqui É V Mais uma constante Né Quando eu derivar Esse cara aí Vai ficar Vai cair o 1 Aí fica V elevado a 1 Menos 1 Fica V elevado a 0 Então isso aí dá 1 Dá 1 Como deveria ser Mais uma constante Aí Que é o que Que tem Né Se eu derivar Esse cara aqui Esse termo aqui Se eu fizer um DV Agora Quem está sendo integrado É o V Fica um V elevado A primeira potência Cai o 1 Aqui Fica 1 Aí que fica 1 menos 1 Dá V elevado a 0 V elevado a 0 Sobra 1 Derivado de constante 0 Isso aqui dá 1 Como deveria ser O integrando Então A resposta Da integral de DV É V Mais uma constante No começo Eles podem dar Uma certa Embrulhada no estômago Mas com o tempo Vocês vão perceber Que isso é bem natural Né É bem natural Que de fato A integral de DV É o próprio V E desse outro lado Aqui A gente tem basicamente A integral de A elevado a Agora aqui É uma integral Em DT Desse lado aqui É uma integral Em DT Então aqui é um T Elevado a 0 Então eu sigo A mesma metodologia Que está aqui Que é uma integral De um polinômio Então fica lá N mais 1 N vale 0 Então vai ficar AT Esse cara aqui dá A vezes T Mais uma outra constante Que eu vou chamar K Então o que eu observo É que Esse resultado aqui Dessa integral aqui Isso aqui é igual Então Ou nos dá aqui V É igual a AT E aqui eu vou chamar De uma certa constante C Onde o C É a soma Das duas constantes É K Minus K É um constante Eu posso pôr a letra Que eu bem entendi Então Veja o que eu fiz Eu parti De um resultado Que era DV de T DT Igual a A Igual a A E eu concluí Por integração Que V de T É igual a AT Mais uma constante Essa constante Quanto vale? Se eu pegar o tempo T igual a 0 Eu vou ter Que Para T Igual a 0 Eu vou ter que O meu V de 0 É igual a C Ou seja O meu C É o meu V0 Como deveria ser Quando eu colocar A vezes 0 Ali dá 0 Então fica V0 igual a C Então o C É o meu V0 Ou seja Eu consegui tirar O V de T É igual a AT Mais V0 Ou V igual a V0 mais AT Como a gente está Já acostumado Isso a gente já Aprendeu na aula passada Talvez vocês não tenham Revisado com o devido Cuidado ainda Mas é importante Vocês Começarem A trabalhar Com essas equações Com essas operações Tanto de Derivação Quanto de Integração De forma análoga A gente pode fazer O cálculo Da posição Em função Do tempo Então a gente Também fez isso Na aula passada Mas vamos refazer Aqui para treinar Um pouquinho mais Então eu tenho Aqui Tx de T DT Que é a taxa De variação Da posição Em função Do tempo É a minha Velocidade No certo tempo Então de maneira Análoga Que eu fiz ali Eu Pego esse meu DT aqui Jogo para esse lado Aqui Esse cara Aqui apaga Dou um espacinho Aqui para poder Facilitar a minha vida Então isso aqui Saiu do fato De Dx DT Aqui está cortando Para vocês Isso aqui Saiu do fato Que Dx DT Resultado aqui Dx DT É igual D De forma Que Novamente Integro aqui Integro aqui Se eu fizer A mesma operação Dos dois lados A igualdade Não se altera Novamente Agora aqui Estou integrando Em Dx Aqui Isso aqui É a minha integral De dx Que é a mesma Coisa Do que x Elevado a zero Dx Se eu olhar Aqui A minha definição Vamos trazê-la para baixo Para ela sempre Acompanhar a gente Se eu olhar Se eu olhar A minha definição Aqui De Integração De polinômio Eu tiro Que Isso aqui Nada mais é Do que x Mais Uma constante Por que Porque x É A função Cuja derivada Me dá 1 Porque cai o 1 Fica x Elevado a 0 x elevado a 0 É 1 Cai o 1 Dá o próprio 1 Que é o meu x elevado a 0 Do outro lado Ali Eu tenho o que? Eu tenho Uma integral De v de t Mais o v de t Eu acabei De calcular Aqui Então Isso aqui É uma integral De A T Mais um V zero Agora Integrado em Dt Se eu seguir A mesma Metodologia Que está aqui Eu tiro Que isso aqui É igual A Elevado a T ao quadrado Sobre 2 Mais um V zero T Mais uma certa Constante Calim Agrupo Essas duas Constantes Para Chamar de uma Terceira constante Qualquer De forma Que eu tiro Que x De t É igual A um V zero T Mais A T ao quadrado Sobre 2 Mais uma certa Constante C aqui Onde o C Que simplesmente É K Menos K Uma outra Constante Se eu Pegar o tempo T Igual a zero Eu tiro Daqui Imediatamente Que x X de zero É igual A c Basta Colocar Zero Se eu Coloco Zero Aqui Então É V zero Aqui V zero Ao quadrado Aqui Calcular No tempo Zero Significa Substituir O t Por zero Então Fica V zero V zero Dá zero A V zero Ao quadrado Dá zero Aí Sobrou C Então O meu X zero É igual C Então Troco Aqui O meu C Por X zero E aí De fato Eu tenho Também A minha expressão X e t É igual A x zero Mais V zero T Mais A T ao quadrado Sobrou Então Veja que Agora Eu fiz O caminho Inverso Fui Partir Do fato Que dv dt É igual A E por Integração Calculei V de t Aí Partir Do fato De que Dx de t É igual A v De t E Obtive Então O resultado Aqui Que é o resultado Típico De quando A aceleração É constante Esse é o caminho Inverso Bom Na Integração Tem uma coisa A mais Que eu vou Precisar Incluir Agora É um Ingrediente A mais Que vocês Também Vão Aprender Em cálculo E que Basicamente Calcula Uma Diferença Tá Então Eu vou Introduzir Aqui Um Ingrediente A mais Nessa Integração A gente pode ter Uma integral Indefinida Como essa Aqui Por exemplo Vamos copiar Essa aqui Mas a gente pode Também Muito Comumente Colocar O que a gente chama Limites De Integração O que é o limite De integração É da onde Até onde Eu estou Calculando Essa derivada Tá Então Eu vou Incluir Aqui Um Elemento Aqui V1 E um Elemento Aqui V2 O que isso Quer dizer Você vê que A nomenclatura Vai ficando Cada vez Mais rica Cada vez Com mais detalhes Mais definições Esquece Por exemplo Esse limite De integração A gente viu Que esse cara Aqui Quando a gente Faz as contas Ele dá O meu V De T Quando eu tenho Esse limite De integração Aqui Aí eu Basicamente Substituo Ali aquela Minha constante Por uma Diferença Tá A grosso modo Isso aqui Então eu desenho Uma barra E eu ponho Aqui V2 E V1 Então O que eu faço Vamos lá Eu ignoro Esse cara E faço Derivação Normal A gente viu Que dava O próprio V Aí então Eu ponho Essa barra Aqui E ponho Esses limites Aqui E agora Eu pego E faço O V De T Vale V2 E subtraio Tudo que tiver V de T Com ele Substituído Por V1 Então Nesse caso Aqui Ele me dá V2 Menos V1 Vamos fazer Outro lado Aqui Para entender Esse cara Aqui Aqui A integração Era em DV Então Aqui Os termos São Na velocidade Aqui A integração É Em DT Então Aqui Eu vou ter De T1 Até T2 O T1 Lembre-se Da igualdade A gente está Analisando A igualdade Aqui Que é DV Igual a AT E a gente Integrou Tudo isso aqui Saiu Só para a gente Relembrar Saiu disso aqui DV DT Era igual a A Aí a gente escreveu DV É igual a A Vezes T E a gente Integrou Dos dois lados Integral De DV É igual Integral De AT Então Agora O que eu estou Fazendo É colocar Um limite De integração Aqui E aqui Também Um limite De integração De um lado Onde a integral A em DV Os limites De integração São em V Do outro lado Aqui tem O DV Aqui tem Opa Faltou Aqui está ADT Que é o DT Que eu passei Multiplicando Aqui é ADT Então Eu estou Integrando Em DT E aí Fica a integral De T1 Até T2 Então Como é que Resolvo Esse cara Agora aqui Com limites De integração Esse aqui A solução Se você Lembrar Da integral De polinômio É A Elevado A T Sobre 1 Dividido Por 1 Quando eu derivo Cai o 1 E aí Me fica Então AT Então Quando esse monte De 1 aqui Eu não preciso carregar Só que Essa integração Aqui Fica Seguindo a mesma Regra Dali de cima De T1 Até T2 Então O que que eu faço Eu pego O T2 E substuo Aqui Então Fica A Vezes T2 Menos Eu pego Esse T1 E substuo Aqui A Vezes T1 Então Então Me dá Essa brincadeira A T2 Menos A T1 De polinômio Então Que eu tenho Que D2 Menos D1 Igual A Que multiplica D2 Menos D1 E aqui Em evidência Se a gente pegar aqui e colocar T1 igual a zero Tá Ou seja Supor aí que o tempo inicial É zero Então a gente tem aqui V2 Menos V0 É igual a A Vezes T2 Daqui eu tiro novamente Que V2 É igual a V0 Mais A V2 V é igual a V0 Mais A T A velocidade No tempo 2 É igual a Velocidade Zero Mais A aceleração Vezes O tempo 2 Se eu me Atentar Ao todo O resultado Lembrando-se Que Tudo de novo T V T T É igual a A A taxa de variação De DV É igual a A Lembrando-se que DV DT Só pra gente Deixar bem claro É só um limite De Delta T Tendendo a zero De Delta V Sobre Delta T Isso é o que a gente chama De DV DT Só pra simplificar A nossa Notação Então daqui Eu posso escrever Que DV É igual a AT Integrei aqui De D1 Até D2 Integrei aqui De T1 Até T2 Se eu resolver Só o lado Esquerdo Eu tenho que V2 Menos V1 É igual A integral De T1 Até T2 De A Vs T Tem que treinar Tá Assim Por isso Tá gravado Vocês treinem 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 Façam isso Uma dezena De vezes E isso É É o básico É o nosso Ah é O da brincadeira E é muito importante Pra vocês Começarem a trabalhar Com isso Porque É Passo inicial Tudo que a gente vai trabalhar Esses limites De integração Aqui Quando eles estão Aparentes Na integral A gente chama de Que essa integral É chamada de integral Definida Tá Então isso aqui É o que a gente chama de Integral Definida Quando você tem Umas sem limites De integração Fica uma integral Indefinida E aí É quando Aparecem Aquelas constantes Arbitrárias Quando a integral É definida As constantes Elas não aparecem Porque no fundo Fica uma constante Menos a constante Porque você vai pegar O V2 Menos o V1 Daquele todo lá E as constantes Elas se cancelam Tá Esse resultado Ele oferece Um valor numérico Ao invés De uma função Tá Então V1 aqui É a velocidade No tempo 1 E V2 É a minha velocidade No tempo 2 O que é importante Aqui enfatizar Isso também vai ser Demonstrado Na aula de cálculo E tudo mais É que A integral definida Ela pode ser calculada A partir do gráfico Tá É essa integral definida Que a gente calcula Através do gráfico Então se eu tiver Um gráfico De A por T Eu consigo calcular V2 Menos V1 Se eu tiver Um gráfico De V por T Eu consigo calcular X2 Menos X1 Como que faz isso? Então lembre-se que Da mesma maneira Que a gente tem Isso aqui Eu também tenho Só para empatizar Fazendo tudo de novo Vou fazendo aqui DX DT É igual V de T Logo DX É igual V de T DT A integral De X1 Até X2 A integral De T1 Até T2 Isso aqui Me dá então Que X2 Menos X1 É igual A integral De T1 Até T2 De V de T De T Aqui é DT DT Aqui também é DT Eita porra Que outro lugar Que chegou DT Que cara Que cara Que eu peguei Esse cara Aqui Simplesmente Passei Multiplicando Aqui E integrei Dos dois lados Então Uma integral Em DV E uma integral ADT Que é o que está aqui Integral de ADT Porque T elevado a 0 É 1 Então eu também Tenho aqui A mesma brincadeira Se você me der um gráfico De V De T Eu calculo X2 Sobre X1 Então O que eu vou Afirmar pra vocês aqui E essas deduções Essas Demonstrações Você tem Tem cálculo É que Uma vez Que eu tenho Um gráfico De V De T Por T Seja qual for Aqui Não precisa nem ser constante Não precisa ser nada Não importa O fato é Se eu for capaz De integrar Por exemplo Daqui Até aqui Essa área Aqui Vai ser Exatamente Igual X No tempo 2 Menos o X No tempo 1 Vai ser o deslocamento Da partícula Entre T2 E T1 Se eu tiver um gráfico De A de T Em função de T Seja qual for a curva A área A área entre T1 E T2 Vai ser Exatamente Igual A V De T2 Menos V De T Veja que Veja que V de T2 Menos V de T1 É Essa integração Aqui Ou seja A área Ela é Igual No caso Vida a velocidade A integral De T1 Até T2 De T de T De T Nesse caso Aqui A área É igual T1 A T2 De A De T De T Então a integral Me dá A área Sobre ela Quer ver um exemplo Bem básico Que a gente fala Pô Verdade Parece que faz sentido Quer ver Vamos lá Pontuar isso aqui Imagina que eu tenho um gráfico Pensa só Comigo E aqui eu espero que É o mais óbvio de todos Mas Pelo menos vocês vão ver Que faz sentido Imagina que eu tenho um gráfico Aqui Onde a velocidade É constante É 10 metros Por segundo Ok E aí eu vou pegar Aqui ó Entre o tempo 1 segundo E o tempo 3 segundos Então ó Se eu tenho Uma velocidade Constante De 10 metros Por segundo No tempo 1 eu começo A contar Aí no tempo 2 Quantos metros ele andou Se a velocidade É 10 metros Por segundo E ele andou Por 1 segundo 10 metros Se ele andou Por 2 segundos 20 metros Quanto é Essa área aqui Essa área aqui É a altura Que é 10 Vezes a base Que é 2 20 metros Veja que a unidade Já sai A altura é 10 metros Por segundo A base É 3 segundos Menos 1 segundo Quando eu fizer essas contas Aí vai me dar 20 metros Se fosse Se fosse Do 1 até O 4 Daria 30 metros Se fosse Do 1 até O 5 Daria 40 metros No caso De uma linha reta É fácil de ver Que o negócio Funciona Deixe como exercício Pegar uma Uma velocidade Agora que é Crescente Como fica O deslocamento Você pegar Aqui Algo assim Você pode ver A conta Você pode fazer Agora você tem Uma dependência Vamos fazer Vai Você tem Uma dependência Linear Então vamos supor Que essa velocidade V0 É 0 Só que a velocidade Cresce com o tempo Vamos pegar Uma velocidade Que é igual A uma aceleração 1 Então ó Se o V0 é 1 Vou pegar Esse aqui é um caso Particular Vou pegar um V de T Em que a aceleração Vale 1 V igual a T Porque V0 é 0 Para A Igual a 1 metro Por segundo Ao quadrado O V de T É igual a 1 Vezes T Beleza? Daí ok Sim? Muito bem Então no tempo Então no tempo 1 A velocidade é 1 No tempo 2 A velocidade é 2 No tempo 3 A velocidade é 3 Então Está aqui o tempo 3 Está aqui o tempo 2 Está aqui o tempo 1 A minha velocidade É uma curva assim Certo? Isso aqui é um gráfico De V De T Por T Beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa área aqui Então vamos calcular o deslocamento De 0 até 3 De 0 até 3 Que era o deslocamento De 0 a 3 Estou falando para vocês Que é a área Não é isso? Então Quanto vale essa área aqui? Essa altura aqui É 3 Não é 3? Porque no tempo 3 A velocidade No tempo 1 A velocidade vale 1 No tempo 2 A velocidade vale 2 No tempo 3 A velocidade vale 3 Então Essa área aqui É a área da base Que é 3 Vezes a altura Que é 3 Só que é só metade dela Então é dividido por 2 Sim ou não? Beleza? Então dá 3 Vezes 3 Dá 9 Essa área aqui Vale 4.5 Metros Né? Porque fica Metros por segundo Vezes 3 Segundos Não é isso? Então dá 4.5 metros Ou seja O que eu estou afirmando Para vocês Que Quando a aceleração É 1 E a velocidade Inicial É 0 Depois de 3 Segundos A partícula Se deslocou 4.5 metros Vamos ver? A gente sabe a expressão X de T É igual a um X de 0 Que eu vou pôr 0 Mais um V0 T O V0 também era 0 Mais A Vezes T ao quadrado Dividido por 2 Então a posição inicial É 0 A velocidade inicial Eu também pus 0 E a minha aceleração Eu pus valendo 1 Então o tempo é 3 3 vezes 3 Dá 9 Dividido por 2 Dá 4.5 Como deveria ser 4.5 Tá claro? Então dá para se convencer Né? Se você ficar fazendo Mais e mais exemplos Aí você vai ver Que de fato Isso funciona sempre Então a área Debaixo de uma curva É o equivalente A uma integração definida Ok? Se atende As unidades Se você às vezes Puta Derivada É menos 500 Então a integração É o produto Da base Vezes a altura É basicamente isso Vamos pegar um caso Que eu consigo lembrar Que é uma constante Então quando é constante É a base Vezes a altura Então se fica A unidade desse Vezes a unidade desse Então você vê Espera aí Velocidade é metros por segundo Vezes segundo Me dá metros Ah, então a integral Da velocidade Me dá o deslocamento Então pela própria análise Dimensional Você começa A se familiarizar Com as coisas Tem um gráfico Da aceleração Por tempo A aceleração É metros por segundo Ao quadrado Quando eu multiplico Por segundo Fica metros Por segundo Ao quadrado Vezes segundo O segundo Cancela Fica metros Por segundo Então A área Do gráfico Da aceleração Pelo tempo Me dá velocidade Pela própria unidade Da brincadeira Toda Está claro? Então essa análise É muito importante De ser feita Essa análise Do 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 movimento Vamos ver se tem algum teste Algum exemplo Para a gente concluir O nosso capítulo 2 Então está aqui Só para a gente Ver o que está sendo dito Então integração de gráficos Está aqui A nossa expressão V1 menos V0 Integral De T1 De T1 Até T1 A de T Está aqui Falando da área Sobre o gráfico A área Entre a curva De aceleração E o eixo Dos tempos T0 Até T1 É exatamente A integral Se atende As unidades Métro por segundo Ao quadrado Vezes segundo Me dá Um metro por segundo Aqui eu tenho O mesmo Mas agora A integração É em VDT Então essa integral Me dá a área Sobre a curva Da velocidade Veja a unidade Métro por segundo Vezes segundo Me dá metros Aqui é metros Por segundo E aqui é segundo Então isso aqui Me dá metros Aqui É metros Por segundo Ao quadrado Vezes segundo Então a área Aqui me dá Métro por segundo Beleza? Deixa eu ver É Esse exemplo Eu vou deixar Para vocês fazerem É muito longo Eu quero avançar Um pouco mais Na nossa Teoria Então está aqui Você pode Fazer Fazê-lo Com mais cuidado Na sua casa Está tudo comentado Tem os detalhes E tudo mais Mas eu vou deixar Para vocês Fazerem na casa De vocês Maravilha? Pergunta Diz aí Está complicando Um pouco? Faz parte Viu? Assim A gente começa Do começo Mas de fato As coisas vão Se complicando Ali Aos pouquinhos De fato É assim Que funciona Vou pegar Minha bateria Aqui Tchau 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 Muito bem. Eu já passei para vocês uma série de problemas lá, para vocês ouvirem. Quem não está no Classroom, manda um e-mail para mim também, por favor. É basicamente felipe.fantini.com.br, que eu adiciono no Classroom também, para a gente poder estudar e avançar no conteúdo. Então, só o resumo aqui. Então, define posição, define deslocamento, define velocidade média, que é basicamente deslocamento por unidade de tempo. Define-se velocidade escalar média, que está relacionado com a distância total percorrida, dividida por unidade de tempo, pelo Δt. Definimos velocidade instantânea, está aqui, muito importante se atentar a isso, que é o limite, basicamente, da minha velocidade média ali, mas quando Δt tende a zero, que aí a gente usa essa notação aqui, dx dt, para simplificar a brincadeira. Simplesmente, vamos ficar escrevendo isso aqui toda hora. Define-se a aceleração média e, de forma análoga ao que nós temos aqui, no limite em que o Δt tende a zero, a gente tem, então, dv dt, e a gente pode também escrevê-la como a derivada segunda do deslocamento, porque se a velocidade é a derivada do deslocamento e a aceleração é a derivada da velocidade, então, a derivada segunda do deslocamento me dá a aceleração. Aí a gente estuda o caso particular de aceleração constante, a gente consegue deduzir essas expressões todas aqui, principalmente essa aqui é muito importante, que é a da posição em função do tempo, se você deriva essa, você já obtém imediatamente essa, depois simplesmente agrupando, isolando t e substituindo na de baixo, isolando v zero e substituindo na de baixo, enfim, você pode ir brincando com as expressões, você vai tirando outras, sendo que uma das mais importantes aqui é a de Torricelli, que é a 2.16, onde a gente tem aí uma expressão que envolve deslocamento, velocidades e a aceleração. Finalmente, a gente conclui falando de aceleração em queda livre. Então, no caso da aceleração em queda livre, é basicamente um caso particular de aceleração constante, aonde a aceleração é igual a A, que é igual, então, a 9.8 m por segundo ao quadrado, na direção negativa, apontando, então, na direção menos Y, o eixo Y, a gente define positivo para cima, a aceleração é uma aceleração para baixo negativa. Beleza? Muito bem. Para dar continuidade, a gente avança, então, no capítulo 3. Estão aqui os exercícios para vocês trabalharem, a gente passou a lista, como eu disse. O capítulo 3 é um capítulo que deixa a física de lado por um segundo, e a gente avança aqui na análise, no estudo do que a gente chama de vetores. Então, tudo isso é para a gente começar a avançar agora em um movimento em mais do que uma dimensão. Então, até agora, a gente trabalhou com um movimento unidimensional, que era um movimento retilíneo, e agora a gente vai um pouquinho além, avançando no movimento bidimensional, especial no bidimensional. Porém, para a gente avançar nisso, nesses estudos, é importante a gente ter uma leve noção do que vem a ser vetores e por que que eles são, de fato, úteis para a gente estudar o movimento unidimensional. Então, a gente avança aqui no capítulo 3. A gente vai falar de vetores. Aprender a trabalhar com vetores é muito, muito importante. Parece, talvez, assim, na primeira impressão, que seja algo ali um pouco complexo, mas, acreditem, com um pouco de trabalho, um pouco de dedicação, é possível você ter uma compreensão bastante aprofundada do que vem a ser vetores. É possível aprender a trabalhar com bastante tranquilidade com uma álgebra vetorial e, acredite, isso é muito importante não só para o estudo de mecânica, mas para o estudo da física como também, naturalmente, da engenharia, né? Isto que a ferramenta do engenheiro é a física, né? Então, muito bem. A primeira coisa que a gente precisa falar e enfatizar é diferenciar o que vem a ser um vetor e o que vem a ser um escalar. Tem livros e livros sobre isso, tá? Então, isso pode, de fato, se alongar muito, tá? Mas, para a gente aqui, a gente fica na essência, na base, tá? Simplesmente no conceito fundamental do que vem a ser um vetor e do que vem a ser um escalar. Então, o vetor, ele é uma grandeza que possui um tamanho que a gente chama de módulo e direção. Então, a grosso modo, isso é um vetor. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que possui módulo e direção. uma grandeza com módulo e direção. Então, muitas das grandezas físicas possuem módulo e direção. Como, por exemplo, aquela que a gente veio trabalhando até agora. Velocidade, aceleração, deslocamento. Então, eu vou falar para você que a velocidade é 10 metros por segundo traz uma informação, mas não traz toda a informação. Para termos, de fato, uma informação completa, eu preciso saber para que lado essa velocidade está, qual é a direção, qual é o sentido dessa velocidade. Da mesma maneira, o deslocamento, né? Você fala, deslocou 10 metros. Ok, mas para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima, na diagonal? Então, também se faz necessário para ter uma informação completa sobre o deslocamento, qual é a direção e qual é o sentido desse deslocamento. Da mesma maneira, a aceleração. A velocidade está variando em 10 metros por segundo a cada segundo. Sim, mas está aumentando para a direita, está aumentando para a esquerda, está aumentando para cima. por exemplo, no caso da gravidade, a gente sabe que é apontando para baixo. Se fosse para cima, então, seria completamente diferente o estudo de queda livre. Nem chamaria queda livre. Seria chamado de ISAR livre, né? Porque estaria subindo na vez de descer. Então, a direção e o sentido são muito importantes. nem toda a grandeza física envolve direção e sentido, tá? Então, temperatura é um escalar. Escalar de temperatura não tem para onde a temperatura aumenta. A temperatura aumenta e ponto final. A gente não fala que ela aumenta a 10 Kelvin no sentido de X. Não. A temperatura aumenta a 10 Kelvin. Pressão. Pressão também. não tem ali. Pressão é dada em módulo. Da mesma maneira, energia. Energia é um escalar porque não tem direção e sentido. Então, os escalares são grandezas que possuem somente ali o módulo e um sinal que pode ser positivo ou negativo mas não tem direção e nem sentido, tá? Então, ela pode ter ali sinais positivos ou negativos porém elas não possuem direção nem sentido. então não possuem não possuem direção e sentido. Beleza? Então, isso é um escalar e vetor por sua vez possuem direção e sentido. Então, a grandeza vetorial simples aí que a gente já veio trabalhando agora é o deslocamento, tá certo? Então, o deslocamento ele tem aí uma direção e um sentido e a gente chama esse vetor aí em especial de vetor deslocamento. Então, se eu tenho aqui um indivíduo que sai da posição A e caminha aqui para uma posição B o vetor deslocamento é um vetor que liga A e B. Então, a trajetória pode ser uma coisa mas o vetor deslocamento é um vetor que liga aí conecta a posição A com a posição B. O vetor em si ele não depende da trajetória o vetor deslocamento. Além do mais se ele estiver em posições aqui diferentes ele não deixa de ser o mesmo vetor tá? Então, esse vetor aqui esse aqui é o mesmo vetor esse vetor aqui B é o mesmo vetor que esse A então, a gente pode movimentá-lo sem rotacioná-lo e posicioná-lo em outras outros locais no espaço então, eles representam a mesma variação o mesmo deslocamento tanto o vetor A quanto o vetor B são vetores idênticos tá? Eles representam o mesmo deslocamento eles têm a mesma direção e eles têm o mesmo sentido O sentido tá? Só pra diferenciar a direção é XY vertical horizontal e o sentido é positivo ou negativo tá? Então, sentido vamos pegar aqui ó vamos definir o sistema de coordenadas então tanto o meu vetor vou chamar essa coordenada aqui de X e vou chamar essa aqui de Y para definir direção a gente às vezes usa um chapéuzinho assim ó que a gente chama de X versor e Y versor um versor é um vetor que tem tamanho 1 tamanho 1 então ele é como se fosse uma base para os vetores se eu pego 3 vezes X versor significa que eu tenho 3 vezes 1 ou seja eu tenho um vetor de tamanho 3 que aponta na direção X positivo com sentido positivo esse vetor aqui por exemplo ó é um vetor que está na direção X e tem o sentido positivo esse vetor em vermelho aqui a direção dele também é X mas ele possui o sentido negativo negativo tá então esse aqui são mesma direção sentidos opostos esse vetor agora aqui aqui esse já está numa direção diferente uma direção diferente porque agora ele está numa direção que aponta para Y no sentido positivo tá então direção é X Y horizontal vertical diagonal e o sentido é o positivo e negativo se eu pegasse esse vetor aqui e simplesmente trocasse aqui ele ainda estaria na mesma direção do A o vetor B porém em sentido oposto mas na mesma direção só o sentido é que é um sentido contrário ao do vetorzinho A beleza essas convenções são importantes porque é a maneira que a gente se comunica tá se a gente não começar a se organizar pra ter um linguajar um formalismo comum a gente não consegue nem se comunicar e nem de fato trabalhar resolver as equações resolver os problemas de forma conjunta ok tem mais tem mais tem mais detalhes bom uma coisa importante que a gente vai precisar desenvolver é soma de vetores e também multiplicação de vetores tudo isso você vai ver acredito eu em geometria analítica mas é importante também a gente trabalhar então primeira coisa aqui eu vou fugir um pouco da ordem do livro tá porque eu acho que é um pouco mais apropriado mas enfim também sinto-se à vontade esse conteúdo ele também está todo lá na nossa playlist então por favor sinto-se à vontade para poder estudar a parte tá bom primeira coisa soma de vetores vem comigo agora que talvez a coisa fique um pouco mais fácil ó um vetor ele pode ser definido tá como traz atenção que pouca gente vai falar assim como um sistema por exemplo um vetor de duas dimensões duas dimensões tá ele pode ser definido simplesmente com uma coordenada duas coordenadas uma coordenada x y pode definir um vetor a gente também pode defini-lo assim como um vetorzinho coluna tá em computacional análise computacional é geralmente assim que a gente faz então o que quer dizer esse x y basicamente quer dizer por exemplo se eu pegar um vetor aqui ó b que é igual a 3 2 então geralmente o primeiro elemento é o x e o segundo elemento é o y então aqui eu tenho 1 2 3 1 2 então esse vetor aqui 3 2 nada mais é do que um vetor que sai da origem e conecta e conecta na posição 3 2 beleza agora agora é natural pensa comigo que eu possa escrever esse b aqui como sendo 3 0 mais 0 2 quando eu somo isso aí eu vou somar né soma de matrizes né soma de vetores soma elemento por elemento tá então isso aqui me dá o vetor 3 2 sim ou não soma de matrizes quando você soma matrizes você soma elemento por elemento é assim que se soma matriz elemento por elemento então fica claro né que esse vetor 3 2 ele pode ser escrito como um vetor um tamanho 3 mais um vetor um tamanho 2 ou seja somar esse vetor aqui com esse vetor aqui me dá esse vetor aqui sim ou não tá claro aí vem com aquelas regras né do paralelipípedo e tudo mais mas pensa assim que você não vai cair no golpe você vai conseguir de fato somar vetores todo vetor seja de uma dimensão duas dimensões três dimensões n dimensões ele pode ser escrito pelos seus elementos da base que a gente chama então você pode olhar o x aí depois você olha o y depois você olha o z separadamente e vai simplesmente somando esses caras pois não sim sempre porque o vetor como eu digo esse vetor aqui é o mesmo que esse vetor aqui então a origem tanto faz na verdade porque o vetor ele é definido simplesmente pela direção sentido e o módulo esse cara tem a mesma direção tem o mesmo sentido e tem o mesmo módulo do que aquele que estava aqui na origem então a gente quando a gente dá um par de coordenadas a gente está definindo que é dado uma origem e agora eu defino um 3,2 então eu preciso te dar um sistema de coordenadas uma vez que eu te dou um sistema de coordenadas os vetores estão todos definidos por esses pares por essas trincas por esses elementos seja um vetor de duas dimensões três dimensões ou n dimensões defino o sistema de coordenadas está tudo definido veja que eu poderia definir o sistema de coordenadas em outro lugar o vetor ainda seria o mesmo se na vez de desenhar o sistema de coordenadas aqui eu desenhasse aqui tanto faz nada mudou simplesmente está deslocado aí mas uma vez definido a minha origem toda a configuração que eu faço está definida também então quando você vai somar vetores pensa comigo aqui se eu tenho esse vetor aqui e esse vetor aqui aí você fala puta merda e agora onde vai dar a soma desse cara então usa sempre a decomposição nesses termos aqui esse cara aqui tem um y que é positivo esse cara aqui tem um y que é positivo sim ou não então vamos dizer que esse cara tem a tamanho 2 esse cara tem a tamanho 3 bom o outro que é a soma dos dois vai ter que ter a soma do y de um mais a soma do y do outro então eu vou pegar esse tamanho aqui vou pegar esse tamanho aqui e a soma dos dois vai dar um vetor então que a direção y dele vai ter que ser um cara mais ou menos desse tamanho aqui desse tamanho aqui porque um tá assim outro tá assim eu decomponho olha esqueço o x olha aqui olha aqui bom esse cara aqui somou tem que dar um cara grandão em y porque os dois estão em y positivo é um cara grande a mesma coisa aqui esse cara que tem esse tamanho aqui esse cara tem esse tamanho aqui quando eu somar esse cara aqui ele tem que dar um cara que é mais ou menos desse tamanho aqui em x o tamanho de um x mais o tamanho do outro x ou seja mais ou menos o vetor resultante tem que ser um vetor aqui que é mais ou menos algo assim né da mesma maneira se eu tiver um vetor pra cá e outro pra cá aí você fala bom já começa a dar aquele embrulho né mas pensa só esse cara aqui tem esse tamanhozinho aqui em y e esse tamanhozinho aqui em y então o resultado tem que ser a soma desses dois caras aqui se eu estou somando os vetores é esse cara aqui mais esse cara aqui esse é o tamanho dele em y neguei os dois e somei os dois agora em x tem que tomar um certo cuidado porque um está numa direção e o outro está em outra né essa direção desculpa esse está num sentido e o outro está em outra esse cara aqui tem um sentido que é pra cá que é negativo veja que o positivo é aqui ó pra cá é negativo é uma direção negativa então em x enquanto esse aqui vai contribuir positivamente com esse tamanho aqui esse cara aqui vai contribuir negativamente com esse tamanho aqui então eu preciso arrancar do outro porque um é positivo e outro negativo esse tamanho aqui então o vetor resultante aqui vai ser um vetor que é mais ou menos desse tamanho aqui em y desse tamanho aqui em x desculpa desse tamanho x ou seja é um vetor que tem um y desse tamanho e um x desse tamanho ou seja é um cara mais ou menos desse tamanho aqui se você fizer a regra do paralelipípedo lá que é basicamente fazer o que então vamos deixar aqui é você pegar esse cara aqui e copiar ele na ponta do outro aqui pegar esse cara aqui deixa eu ver esse cara aqui e colar na ponta do outro aqui tá vendo dá mais ou menos o cara que eu tinha falado então eu prefiro sempre analisar os componentes então eu sempre analiso eu nem nem lembro de regra do paralelograma nem lembro de nada eu olho bom 10 aqui mais 5 aqui mais 3 aqui o x tem 15 pra direita e 12 pra esquerda então dá 3 em x que é a soma do x aí agora começa a analisar os componentes y a outra é positivo x é positivo y positivo y positivo eu somo todo mundo então eu tenho y não tenho x tá feito não preciso me preocupar basta olhar componente por componente sem precisar se você fizer essa análise rápida você vai saber quando você acertou e quando você errou a soma de vetores porque né se você pegar ele como gráfico às vezes você se confunde nossa como é que é mesmo peraí aí você vai dar um vetor que você vai pegar a soma dando a direção menos no sentido menos x vai falar não mas peraí o maior vetor tá apontando em mais 10x como é que pode dar um cara negativo não, não pode tem que ser um cara positivo se o maior de todos tá no sentido positivo se eu somar um outro pequenininho ali que tem no negativo de x um número menorzinho a direção dele não pode ser no menos x tem que ser no mais x porque quem tá mais contribuindo é a direção mais x que é o caso por exemplo aqui ó então novamente eu só tenho esse vetor e esse vetor a soma desses caras não pode e pode ser alguma ser um vetor que tenha sentido negativo de x não pode né não pode por quê? porque o maiorzão tá apontando em mais e o menorzinho tá apontando pro menos então tem que ser um vetor que aponta pra direita não pode ser um cara que aponta pra esquerda a componente x de forma nenhuma assim como não pode ter um cara que tá apontando pra baixo porque sendo que os dois tão apontando pra cima não tem como agora tudo bem se você olha esse cara aqui se fosse isso aqui e agora? bom agora novamente a direção x tem que ser um cara grandão né porque os dois tem o x positivo então tem que ser o x de um mais o x do outro tem que ser um cara grandão em x agora em y os dois tem mais ou menos o mesmo tamanho e um pra cima e um pra baixo então ele tem que ter mais ou menos o y zero ali mais ou menos um y valendo zero porque um tá um pouquinho pra cima a componente x y dele aqui ó ó a componente y desse cara aqui ó a componente y desse cara aqui ou seja esse cara tem um tamanhozinho assim y esse cara aqui tem um tamanhozinho assim y um é positivo outro negativo ah véi esse cara aí tem que dar praticamente zero em y tem que ser praticamente vertical desculpa horizontal paralela a x e a soma dos dois então basicamente deve ser o que? deve ser esse tamanho aqui mais esse tamanho aqui então é um cara mais ou menos que aproximadamente é um cara aqui por aí você já percebe que no fundo é o paralelograma aqui né onde eu pego esse cara aqui reproduzo aqui pego esse cara aqui reproduzo aqui e eu tenho o vetor resultante aqui que é esse vetor verde aqui beleza? então decomponha sempre nos seus nas suas componentes aqui pra você ter uma noção de fato logo de cara você já olha você já sabe pra onde tem que ser esse vetor pelo menos uma ideia pra onde tem que ser a direção e o sentido desse vetor consegui ser minimamente claro? beleza? muito bem essa análise é muito importante porque eu mesmo nunca lembro dessas regras de paralelipipo isso aí eu olho pro tamanho dos vetores e falo 5, 7, 12 daqui grandão pra aqui em x 3, menos 2, menos 1 tem que ser um negócio negativo em y aí que eu lembro da regra de paralelipipo porque daí eu vejo mais ou menos qual é a cara do vetor aí fica tudo mais claro fica tudo mais fácil de se fazer esses vetores aqui como por exemplo esse b aqui a gente como eu disse decompõe aqui nas suas componentes então a gente chama aqui então agora aqui já trazendo próxima sessão as componentes dos vetores e as componentes aqui dos vetores então pra gente não ficar escrevendo esses caras assim esses caras assim ou assim o que também poderia geralmente a gente descreve isso aqui assim de uma maneira um pouco mais conveniente tá então a gente acaba escrevendo esse cara como sendo 3 e aí a gente põe aqui x versor onde esse x versor é basicamente pra você lembrar que é um vetorzinho de tamanho 1 na direção x e esse cara aqui é mais 2 y versor onde o y versor é basicamente um vetorzinho de tamanho 1 na direção y é também muito comum usar i na vez de usar a letra x e j pra usar o y é a mesma coisa não muda nada só dependendo da tribo que você estiver trabalhando tudo a mesma coisa são formas de escrever a mesma brincadeira a mesma brincadeira agora às vezes o cara não te dá as componentes do vetor o cara só te dá o tamanho do vetor e o desenho lá no sistema de coordenadas então o cara fala aqui aqui é o y aqui é o x e ele te desenha um vetorzão aqui de tamanho 10 esse é o tamanho e ele te fala qual é esse ângulo aqui de abertura veja que se o cara te der um módulo e esse ângulo o vetor também está definido não tem conversa pode ser também não tem problema nenhum tanto as componentes que é esse tamanho aqui quanto esse tamanho aqui quanto o módulo e esse ângulo definem uma posição única no espaço quando a gente dá as coordenadas a gente chama geralmente de coordenadas cartesiais cartesianas que vem do Descartes cartesianas mas você pode dar esse módulo e um ângulo que é o que a gente chama de coordenadas polares coordenadas cilíndricas aí se for em três dimensões então é uma outra maneira de você representar um vetor no espaço então existe mais do que uma maneira eu posso falar não a minha origem é aqui na esquina aqui então eu estou 30 graus da parede a uma distância de 5 metros você define bem a posição no espaço está bem definido mas eu posso falar não não você caminha aqui 3 metros rente a essa parede e depois você caminha 2 metros perpendicular a essa parede também está definido no lugar do espaço a questão é que como é que um se relaciona com o outro e acredite não tem nada de difícil nisso nada de difícil a única coisa que você precisa saber é trabalhar com triângulos retângulos se você se atentar você tem um triângulo retângulo aqui aqui é 90 graus de forma que se você se lembrar o seno de teta ele é aqui esse cateto oposto sobre essa hipotenusa aqui o cateto oposto se eu chamar esse cara aqui de V é exatamente a componente Y do V porque esse tamanho aqui é exatamente igual a esse tamanho aqui ou seja esse tamanho aqui do cateto oposto é exatamente a coordenada em Y do meu vetor V então com o seno de teta eu sei que é o cateto oposto que é o meu Vy sobre o módulo do meu V porque o módulo do V é o tamanho do vetor V então sobre o módulo do tamanho do meu V da mesma maneira o cosseno de teta é o cateto adjacente que é esse tamanho aqui que nada mais é do que a componente Y do X do vetor sobre a hipotenusa então o meu cosseno de teta é igual ao meu Vx que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa ou seja é fácil de se atentar aqui o Vy é igual ao módulo de V seno de teta e o Vx é igual ao módulo de V cosseno de teta isso aqui é fundamental a gente vai decompor esses vetores a todo momento isso aqui tem que estar muito bem enraizado no conhecimento de vocês muito bem enraizado é só se lembrar seno de teta cateto oposto cosseno cosseno de teta cateto adjacente não adianta você sair decorando que é Vy sobre V Vx sobre V porque as vezes o ângulo que é dado é esse ângulo aqui alfa e aí o seno de teta é o cateto oposto desse triângulo retângulo aqui e o seno de teta que é o cateto oposto agora está relacionado a componente x desculpa o seno de alfa está relacionado ao componente x e o cosseno de alfa é o cateto agora adjacente e agora o cosseno de alfa está relacionado que é o cateto adjacente a componente y então isso depende depende qual é o ângulo que te é fornecido depende do ângulo que você tem acesso então você tem que sempre se lembrar ao cateto oposto que está relacionado ao seno e o cateto adjacente que está relacionado ao cosseno e aí você vai olhar bom o adjacente é o y ou é o x ah o adjacente aqui é o y bom então o y está relacionado ao cosseno ah o adjacente aqui é o x ou o y ah o adjacente aqui está na direção x então o adjacente está relacionado está claro isso é fundamental fundamental então por exemplo aqui ó vamos lá para concluir tem esse vetor aqui esse vetor aqui esse vetor aqui e esse vetor aqui melhorar esse vetor aqui aí eu te dou esse alfa aqui te dou esse beta aqui te dou esse gama aqui te dou esse ômega aqui aí eu vou chamar esse cara aqui de a vou chamar esse aqui de b vou chamar esse aqui de c e vou chamar esse aqui de b então eu sei que o meu a ele tem uma componente x na direção x versor mais uma componente y na direção y versor da mesma maneira o meu b ele tem uma componente x x versor mais uma componente y y versor o meu c idem c x x versor mais c y y versor e o meu d é igual a d x x versor mais c y y versor então aqui por exemplo o beta aqui então o seno de beta é o cateto oposto então o seno de beta aqui ele está relacionado com a componente y do vetor assim como o cosseno de beta está relacionado com a componente x do vetor nesse gama aqui o seno do gama está relacionado com o cateto oposto ou seja o seno está relacionado com a componente y da mesma maneira que o cosseno está relacionado com o cateto adjacente né ó tá vendo aqui ó e por sua vez está relacionado com a componente x aqui ó no c o seno é o cateto oposto agora aqui ele está relacionado com a componente x o seno assim como o cosseno que é o cateto adjacente você tem aqui o triângulo retângulo aqui ó o cosseno de ômega está relacionado com o cateto adjacente que agora é o y agora aqui o seno é que é o y e o cosseno é que é o x o e ela